Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Quando o anterior Governo privatizou os CTT, ninguém percebeu porquê. E ninguém percebeu desde logo porque os CTT, para além de prestarem um excelente serviço postal, reconhecido até no plano internacional, ainda contribuíam todos os anos com receitas para o Estado. Mas o Governo PSD-CDS, não ouvindo ninguém, foi em frente. E agora, os resultados estão à vista de todos. Mas mais, tal como sucedeu noutros processos de privatização, também o caso dos CTT foi precedido de um conjunto de medidas no sentido da degradação e desmantelamento da empresa. Hoje, só não vê quem não quer, porque a crescente deterioração dos serviços de correio, fruto desta privatização, é perfeitamente notória. Vejamos o que sucedeu depois da privatização. Centenas de estações foram encerradas. Delapidação do património dos CTT com a venda de vários importantes edifícios. Centenas de receptáculos postais retirados da via pública. Despedimento de trabalhadores. Aumento de vínculos precários. Aumento dos percursos de cada giro de distribuição. Tempos de espera para atendimento que aumentaram substancialmente. Falta de dinheiro disponível nas estações para pagamento de pensões e de outras prestações sociais. Generalização das situações em que o correio deixou de ser distribuído diariamente. Recorde-se que existem mesmo localidades no país onde o carteiro apenas passa uma vez por semana. Entrega do correio a outras empresas em regime de outsourcing. Tudo isto sem ter em conta as necessidades e direitos das populações e dos trabalhadores. E a par desta degradação do serviço, teremos ainda de somar o aumento das tarifas, recorde-se que desde a privatização já subiram mais de 50%. Ou seja, neste momento e como resultado da privatização, os cidadãos pagam mais e a oferta do serviço é menor, ao mesmo tempo que os trabalhadores viram as suas condições de trabalho sofrer um grande retrocesso. Acresce-se a toda esta situação o facto do Banco CTT ter sido implementado, sobre a estrutura das estações de correio do CTT, funcionando nas instalações e com os trabalhadores dos correios, que são desviados dos balcões dos serviços postais para os balcões do serviço do Banco, o que naturalmente aumenta as filas de espera. Não será certamente por acaso que a ANACOM propôs já ao Governo que multasse o CTT por de respeito pelo contrato de concessão e convênio de qualidade. Aliás, basta olhar para os três relatórios da reguladora referentes aos três anos de privatização para percebermos em que ponto estamos quando falamos da degradação do serviço postal. Um cenário que nada tem a ver com os CTT, enquanto empresa pública, que para além de serem rentáveis, gerando receitas para o Estado, ainda prestavam um serviço público de altíssima qualidade. E se é verdade que mesmo com o percurso a que assistimos nos últimos anos, os CTT não perderam a sua importância, continuando a ser um fator de promoção da coesão territorial e de combate às desigualdades, também é verdade que o serviço postal, a continuar nas mãos de privados, tem o seu futuro comprometido, sob o pena de ser destruído de forma irreversível. É este quadro que nos leva à triste constatação que a privatização dos CTT se apresenta como lesiva para o Estado, se apresenta como lesiva para as populações e que se apresenta como lesiva para os trabalhadores. Ora, perante tudo isto, importa que os CTT prestem um serviço de qualidade a toda a população, cumprindo o seu papel no desenvolvimento do país, a nível local, regional e nacional, sendo para isso fundamental que o Governo defenda este serviço estratégico e os interesses e necessidades dos cidadãos e do país. Mas isto só é possível quando os CTT voltarem a integrar a esfera do Estado, passando o Estado a deter o controle e a gestão do serviço postal, que é exatamente o propósito da iniciativa legislativa que os verdes hoje trazem para a discussão. Muito obrigado.